Música Entra o Márcio, o que nós queremos? Roupa nova, usável, brita, tudo isso Frio de preferência Mas aqui na Uber, gente, o lançamento já tá pra sair usando agora Já Aí ninguém mais quer saber da estampa do verão Daquela roupa com cara de praia, né? A gente já tá cansada A gente já quer tá mais chiquezinha, né? Então a gente vai mostrar mais coisas super já pra sair usando mesmo Lembrando assim, ó, que a liquidação da Uber tá bombando Maravilha Preços únicos E termina agora, né? Termina agora Até o final da semana já vai terminar Ah, então nem vai ter liquidação quando o programa vai trabalhar Aqui a gente começa com essa calçadinha Eu adorei essa calça Olha que lavagem linda, né? Eu acho ótimo, é uma coisa clássica E aqui a gente botou com essa blusa Olha aí o punho dela Babado vem muito, né, Carmen? Muito, direto Olha que linda essa camisa aqui, ó Tá linda Super bonita Ela é quase um petróleo, né? É, muito linda Essa calça é bem linda Essa calça tá chiquênima Não, e o que dizer Olhem aqui, gente, novidades na loja É Alexandre Hercovite Isso mesmo Olha aqui, hein? Olha a manga que amor Maravilhosa Ela tem uma transparência bem suave aqui na manga É Esse aqui em setinho ficou uma graça Não, essa blusa tá finíssima Porque ela vai desde jeans até a maçã Exatamente Aqui a gente botou com jeans Porque o pessoal ainda já tá com aquele vibe do verão Claro Não quer se arrumar muito Então pra já começar a sentir, né, como é que vai ficar Essa outra aqui, uma calça jeans boyfriend Olha que linda, gente Isso aqui pode ser tirado pra quem não gosta E ela é pra ser usada assim, mais caidinha Mais caidinha E a lavagem tá super bonita Olha aqui que linda Tá linda Aqui a tendência em todas as coleções a gente viu, assim Esses coletões de outras size Olha que lindo esse aqui Sim, a roupa mais ampla, né, ela vem com muita força Aqui eu tenho uma ajustadinha aqui, ó Pra quem quer dar uma cinturada Pra quem quer dar uma cinturada Isso aqui fica muito bonito E eu aproveitei pra mostrar que isso aqui A liquidação já pode usar agora com o lançamento Com certeza Essa regatinha tá por R$100 na liquidação Então dá pra fazer umas composições bem bonitas, né Olha o que é essa calça Ai que linda Isso aqui a gente quer mostrar Ela tem um verniz aqui, ó Tem E vem até aqui Isso aqui é longa Essa calça tem até os 54 Então aquela história de que tamanho grande Não tem roupa boa Olha o tecido que maravilha Pode não ter nas outras lojas Agora na Uber tem Aqui nós temos E assim, ó, gente A calça preta é o Coringa Tem que ter, né E lindo com esse verniz aqui Uma calça claçuda Eu adorei essa blusa E essa blusa se quer usar mais a lojinha Olha que a manga dela E ela tem, ó Aqui um evazê embaixo Que dá um movimento Que fica super legal Tu pode usar tanto pra dentro Quanto por fora Esse evazêzinho Pra quem tem um pouquinho de barriga Dá uma boa disfarçada É Quem quer botar um pouquinho por dentro Fica um charme Agora a calça que ganhou meu coração Essa calça chiquérrima Olha aqui Essa calça ganhou meu coração Tu viu que linda? Ela é um pouquinho flash Tá? Aqui o cinto pode tirar Ela tá fina Tá muito chique essa calça E essa malha aqui é uma malha grossa Bem grossa E não marca seu colite Porque a gente cuida muito isso Claro De que a calça tenha uma textura boa E que também não fique marcando, sabe? Você vê no clães Todos dessa calça? Todos os tamanhos E olha a blusa que é igual aquela Olha que linda Azul Que é um retróleo Só que em preto e branco Só que em preto e branco Tá chique, né? Agora vem mais um Alexandre Hercovitch Pra vocês Mais um Alexandre Essa aqui é a calça No tom Tá linda Esse vinho que vão usar muito Ela tem um abertinho aqui Um clipe Que fica tão chique, né? Olha que amor Pra usar abertos Tu bota com um sapato mais alto Fica tão feminino, não é? Isso aqui é abertinho Na medida certa com o escarpão Fica lindo Fica super feminino E essa estampa aqui, essa camisa é do Hercovitch Tá linda Que linda, né? Vai muito bem também com aquela calça preta que eu gostei Com a preta com várias cores Acho isso aqui E pra completar Esse vestido bem fashion Bem, olha que lindo Ele é soltão mesmo Ele é soltão A proposta dele é justamente um vestido daquelas que... Bom, isso tem que ter uma atitude muito legal pra usar Eu achei Aquela mulher poderosa E aqui tu pode dar um nozinho Aqui tu pode... Isso vem junto? Não, é costurado Não, é costurado E aqui tu pode fazer o que tu quiser, ó Amarrar Olha que chato Olha que chato Que lindo Acho uma roupa assim Que tu pode num botão de tela Tu pode fazer o que tu quiser com ela Aí fica toda solta Tu pode usar a porta Tu vira os pôres Tá lindo Pode botar o sapato que quiser pra abrir O aclutho que quiser Tu vai ficar chiquérima Arrasada Isso Então inventa Isso é só um pouquinho, né? Um luxo A gente vai ir mostrando A conta gotas Quero mais Você que veste do 44 ao 54 Está esperando o que pra virar cliente da Uber? Virou não sei mais, né? E olha, deixa nessa coisa Tem roupa linda, tamanho 54 Sabe que eu vou te dizer uma coisa Eu acho muito melhor a pessoa entrar na loja Nem ver etiqueta Eu também acho E olhar aquilo que fica bem Porque é uma neura Cada fábrica tem A gente não tem que se prender Porque as fábricas Cada uma tem uma modelagem, né? Então... E o que importa É vestir bem a roupa É isso aí Não importa o tamanho que tá vestida Então é isso que importa Consultoria Novidades Você encontra aqui na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Não importa o tamanho que tá vestida 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 Não importa o tamanho que tá vestida